Hoje, neste posto de cheio da Boa Vista, durante dois ilustres convidados, são inauguradas três modernas embarcações, duas de fiscalização e uma de identificação, todas juntadas das mais modernas tecnologias e tripulações preparadas para atuar. Estas embarcações inserem-se num amplo programa que tem como objetivo assegurar a sustentabilidade da exploração dos cursos de esquemes em Angola. Este desidrato só se alcança tendo um conhecimento adequado dos recursos, a sua abundância, a sua distribuição e comportamento, assim como dos respectivos ecossistemas. Daí, a importância de ter um banco de investigação capaz de responder a todas estas preocupações, em particular, no que concerne os recursos da zona costeira. Esta embarcação, o pensador, vai complementar o trabalho de investigação realizado até o momento, direcionado principalmente para os recursos mais-oceálicos. Desta forma, aumenta-se a capacidade nacional de investigação científica, pesqueira e marinha, com a possibilidade de intercâmbio entre o Instituto de Investigação Pesqueira com outras instituições projetas e universidades. A nível regional, estaremos mais aptos para participar em projetos de investigação no âmbito do ecossistema da corrente de Beguera, a sul de Angola, e do ecossistema da corrente do Golfo da Guiné, a norte de Angola. Por outro lado, a sustentabilidade da asseguração dos recursos pesqueiros deve também estar assente no sistema eficaz de fiscalização, de forma a prevenir a pesca desenfriada e fora dos parâmetros regulamentados, bem como da pesca ilegal, não regulamentada e não declarada. As embarcações golaquiluais e zingarmane complementam a frota de patrulheiros do Serviço Nacional de Descanização Pesqueira e da Agricultura, tendo a capacidade de controlar toda a zona económica exclusiva de Angola, podendo penetrar nas águas internacionais, em ações concentradas com países e organizações regionais de pesca, em particular com os países da região da SADEC. São embarcações dotadas de valências ímpares no domínio da busca e salvamento, o que significa uma mais-valia não só para a frota de pescas, mas também para todas as embarcações que operam no nosso mar. Estas embarcações, aliadas ao sistema de monitorização via satélite, já instalado, e aos demais centros regionais de fiscalização pesquera, construídos nas províncias do litoral, inviadamente em Cabida, no Soio, no Porto Amuí, em Penguela e no Namide, reforçam o Sistema Nacional de Fiscalização das Pescas. A aquisição destas embarcações representa um significativo esforço do nosso Executivo, liderado, por sua Excelência, o Presidente da República, José Eduardo Santos, na modernização e dinamização de todo o setor de esquerda. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL